Obrigado, deputado Augusto Coutinho, Vossa Excelência, que é um grande defensor da infraestrutura e dos portos, não só de Pernambuco, mas de todo o Nordeste brasileiro. Agradecendo a paciência e também a gentileza do deputado Mauro Nazif, lhe concedo a palavra. A palavra é Vossa Excelência. Obrigado, Sr. Presidente, deputado Celso Sabino, cumprimento a todos os parlamentares aqui presentes. Presidente, em Rondônia nós fomos surpreendidos por algo que até então eu não tinha visto. Tem-se denúncias com indícios de irregularidades fortes, quero deixar bem claro isso, no DENIT de Rondônia. Todos que cometem ilegalidades têm que responder pelos seus atos, deputado Augusto Coutinho. Todos. Só o que o governo federal fez? Tirou a superintendência regional do DENIT de Rondônia e mandou para o Amazonas. Imagina-se todos os locais onde existem irregularidades, as suas superintendências forem deslocadas para outros estados. É como se dissesse que todos os servidores do DENIT que estão no estado de Rondônia são bandidos. O senhor imagina, deputado Paulo Teixeira, se acontecem as irregularidades como tanto acontecem aqui em Brasília. Para onde que nós vamos transferir esses órgãos Brasília? Rondônia foi para o Amazonas. Indícios de irregularidades sérias. Quem está ali envolvido tem que responder, tem que ser preso. Não questiono isso. Agora imagina as irregularidades que acontecem aqui em Brasília. Para onde que nós vamos mandar Brasília? Para os Estados Unidos? Para onde? Tantas irregularidades que aqui vêm acontecendo no nosso país. É lamentável a ação da diretoria-geral do DENIT, quando tirou a superintendência regional do estado de Rondônia, levando-a para o estado do Amazonas. Então fica aqui essa crítica, o estado de Rondônia não aceita essa penalidade, o estado de Rondônia é de pessoas de bens, e aquelas pessoas que cometem ilicitudes, tem que respondê-las por elas. Mas não o estado, o deputado presidente Celso Sabino, o estado não pode responder. Então é lamentável e fica o registro e que seja inserido na voz do Brasil. Obrigado e tenho dito.